Dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração que me encheu de venturas sem fim. Mais grato a ti, mais consagrado faz-me Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. E graça deste ao meu coração, a santidade, a paz e a fé. O sol celeste, consolação e liberdade de estar ao fim. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim, o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregar, tu perdeste assim, sangue no qual sempre posso vencer. Toda igreja, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado faz-me Senhor. Glória a Deus, graças a Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, em casa, porque na casa do Senhor, porque nós somos a igreja e estamos reunidos aqui. Amém. E só agradecer a Deus. Aleluia. E dentro de já, quero louvar a Deus. A paz. A vida do nosso irmão, Diácono Delguesse, a sua esposa, a nossa irmã Neide, os filhos. Deus continue abençoando a sua família. E o reconhecimento de fazer esse culto, culto de gratidão, culto de ação de graça. E está realizando esse culto porque está sendo grato a Deus, por todos os benefícios que Deus tem feito na vida dele, na vida da irmã Neide. E continua fazendo, e creio que vai continuar fazendo muito mais. Deus continue abençoando a sua família. E acredito também que toda a igreja aqui, Diácono Delguesse, a família, todos os irmãos estão felizes, estão alegres, com a alegria dos irmãos. A Bíblia vai nos dizer que nós, como igreja, nós temos que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas o momento hoje não é de nós chorarmos. O momento hoje é de nós se alegrar, né irmã Neide? De nós se alegrar. Quem está feliz, alegre, diga amém. Amém. Então não, irmãos, quem está alegre, diga amém. 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 Amém, amém, amém. Amém, amém. Olha tudo em pra cá. Agora, eu quero que todos, vou falar aqui nosso pregador, quero que todo mundo olhe pra cá. Ei, nós estamos aqui pra adorar a Deus. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Parece que os irmãos estão desapercebidos. Nós temos que estar atentos. Atentos ao quê? Aos céus, abrir nossos olhos espirituais. E começar a ver o trabalho de Deus aqui. Aleluia. No mundo como esse, Jesus pode curar, sarar, pode libertar, pode transformar, restaurar, batizar, renovar. Jesus pode sim. Amém. Glória a Deus. Né? Nós temos que se desprender um pouco e começar a adorar o Senhor, né? Aleluia. Amém. Dende já, o conjunto. O conjunto lindo dos jovens, rapaz, já vai louvar a Deus. Amém. Cristo é vida, né? Glória a Deus. Cristo é vida, vai louvar a Deus. E as crianças? Cadê as crianças? Vai hoje? Dá pra ouvir uma churra. Aleluia. Tem muita criança. Dá pra louvar também as crianças, né? O jovem vai estar louvando a Deus. E a igreja continua caladinha. Glória a Deus. É calada, irmão? Amado. Estou no meu jardim. Tranquei a porta, abri meu coração. Peguei minhas raízes com minhas raízes com minhas raízes com minhas raízes com portas de adoração. Vem, Senhor, não quero que os meus olhos percam. Perca o frio, sofrer meu amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, que me resgala todos os dias. Tô pra te adorar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero ser teu poder por mim Me merece estar Pra me particular Aleluia! Te adoro Te adoro Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre o Te adoro Vem, Senhor E me resgata Todos um dia Só pra te adorar Quero ser teu poder por mim Primeira essência Pra te particular Glória a Deus As crianças Glória a Deus Glória a Deus Meus irmãos, eu quero convidar aqui a jovem Damaris Nós estamos louvando a Deus Glória a Deus Vamos ver se chega mais alguém Da parte das irmãs E também das crianças Enquanto isso, a igreja vai adorando ao Senhor Damaris A gente está louvando ao Senhor Logo após O jovem também é Manoel Prepara Glória a Deus Santo e o nome Aleluia Amém 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei, fui chamado pra adorar Então adorarei, sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei, te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei, sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu DNA, te adorarei Ainda quer tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu DNA, te adorarei Ainda quer tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Glória a Deus, glória a Deus Poderoso Deus Glória a Deus Aleluia Espírito de Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Madre e salva Santo do Senhor Glória Amém Amém Deus te abençoe. 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 Glória a Deus. 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 Aleluia Aleluia Jeová Não há outro que eu conheça Deus de vitória para onde vieram Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória para onde vieram Deus poderoso é o Senhor Onde, onde está o Teu Deus? Onde, onde Ele está? Onde está o Teu Deus? Aleluia Aleluia Glória a Deus Que a igreja vai ficar em espírito de adoração Nessa noite Dê lugar para Deus Aleluia Glória a Deus Deus vivo Pensei Que tudo podes Em nenhum dos Teus planos Pode se frustrar A vontade é Tua E a minha vida em Tuas mãos está E nenhum dos Teus planos Pode se frustrar Nenhum dos Teus planos Pode se frustrar Não se frustrar Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento sobrar A terra pode se afalar A terra pode se afalar Mas os planos de Deus Tem três cadeiras ali O que vamos tirar pra hora? Glória a Deus Porque agora Glória a Deus Estão ali Amém Amém Glória a Deus E a minha vida em Tuas mãos Amém Glória a Deus Glória a Deus Amém Glória a Deus Amém Glória a Deus Que tudo podes Em nenhum dos Teus planos Pode se frustrar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Não se frustrarão Meu Deus Amém Glória a Deus Amém Glória a Deus Glória a Deus Só pra A terra pode se afalar Amém 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 Glória a Deus Ninguém impedirá Meu Deus Obrigado Obrigado Meu Deus Meu Deus Oh Deus poderoso Amém 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 Eu estarei contigo Amém Deus Poderoso Glória a Deus Eu estou contigo Meu Deus Meu Deus Eu estou contigo Meu Deus Eu estou contigo Filho Eu estou contigo Eu estou contigo É que um Jesus Eu estou contigo Aleluia Glória a Deus Aleluia Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Se na sua vida estiver parecendo difícil Se você estiver passando por momentos difíceis Não esqueça que o plano de Deus está de pé na sua vida E Ele está com você em todo o tempo Em todo o tempo No tempo da alegria e da tristeza Deus está com você E eu agradeço a oportunidade em nome de Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Graças a Deus Quanto se agradeço a Deus, irmão, por esse momento Aleluia O príncipe da paz também vai estar louvando a Deus Glória a Deus As irmãs que fazem parte do príncipe da paz Vão chegando pela aqui para estar também adorando ao Senhor Aleluia Glória a Jesus Aleluia Glória a Deus Aleluia Só o Senhor é Deus Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia 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 Santo Deus Santo Deus Exaltado Honra e glória para o nosso Deus Aleluia 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 Não existe outro caminho Meu Deus, meu Deus Que nos leve até Deus Poderoso Jesus Cristo é o seu nome Se fez carne, se fez homem Pra salvar você e eu Glória a Deus Não existe outra porta De passagem para o céu Oh, Deus Pai 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 O que você pode ir ali? É bom tirar pra cá, né? 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 É bom... É bom tirar pra cá, né? É bom tirar pra cá, né? É bom... É bom tirar pra cá, né? Quem achou, né? Amém? 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 Tem... Eu pego... Eu pego... Eu pego os copos, né? É... Eu pego os copos, né? Toda igreja... Trying pra cá, né? Tá, de parabéns... Vocês estão de parabéns, diga amém Amém Glória a Deus, Deus continua me abençoando O jovem aqui no Moixotó Tem sido dezembro E eu fico muito feliz por cada um deles E as irmãs As crianças E toda a igreja Estou feliz de estar na casa do nosso irmão da igreja Que tem sido uma bênção aqui no Moixotó A nossa família Nossa irmã Ney Nossa irmã Esther O Isaac que está ali atrás, cadê o Desde lá Mas Deus continue Abençoando toda a igreja Desde já Quero Uma oportunidade para nós se mandar Fazer aqui o Espírito Santo Se quiser louvar a Deus logo Se quiser trazer uma saudação atrás Amém Estou feliz de estar aqui De ter a igreja Aqui conosco Para adorar a Deus E agradecer ao Senhor Juntamente conosco Por tudo que o Senhor tem nos feito Pelas bênçãos Que são inúmeras Como a minha filha falou Se a gente for contar aqui O que Deus tem feito por nós Daria um livro E se a gente ia contar Ia só ficar nós Mas tem muitos irmãos aqui Que também tem bênção para contar Tem o seu louvor Para apresentar o Senhor Eu quero dizer para a igreja Que faz oito anos Que nós estamos aqui em Paulo Afonso Nós moramos em São Paulo Porém eu sou pernambucana Eu e meu esposo A gente casou E daí Ele já trabalhava em São Paulo Eu não Eu estava em Pernambuco Aí a gente casou E fomos para São Paulo De lá o Senhor nos abençoou Passamos muitas provações Muitas lutas Muitos vendavais O Senhor deu duas bênçãos Para nós Que foi Esté Depois Isaac Bênção de Deus Irmãos Bênção de Deus Para nossas vidas Aleluia E nós estamos aqui O Senhor aprova De nos trazer De São Paulo Para cá A gente ia ir Para Pernambuco Mas Deus falou Não, vocês vão entrar Para Paulo Afonso E nós estamos aqui Oito anos Louvado seja Deus E quando a gente chegou aqui A gente A gente morava de aluguel Passamos bastante tempo Morando de aluguel E orando a Deus E pedindo que o Senhor Viesse nos abençoar Com a casa E meu esposo Sempre trabalhando Muitas vezes Eu fui com ele também Ele trabalhava Viajando Assim nas cidades E trabalho muito difícil Irmãos No sol Enfrentava chuva Muitas vezes eu ia com ele E as vezes não Mas O Senhor Sempre com a mão Nos abençoando Nos dando livramento E a prova é a Deus De nos dar essa vitória De a gente Comprar essa casa aqui No Moçotó E compregar com vocês Louvado seja Deus O Senhor tem Trabalhado de forma gloriosa O Senhor O Senhor nos surpreendeu Porque eu queria Eu queria que o Senhor Preparasse uma casa Para a gente morar Para a gente não estar Pagando aluguel Né? E o Senhor nos deu Uma casa enorme Né? Tudo que a gente pede a Deus Ele tem sempre o melhor Para nos dar A gente pede algo Deus tem algo Bem melhor Que a gente nem imagina Nosso Deus Ele faz isso E eu confiando no Senhor O Senhor usava vaso E eu guardando ali Né irmãs? Sempre na consagração Teve esse período Da pandemia E as irmãs da sede Não podia fazer na igreja Mas online Então a gente estava ali Sempre buscando a Deus E ali o Senhor usava irmãs Que nem sabia Que eu estava clamando Para que o Senhor Preparasse uma casa Para nós E o Senhor usava irmãs ali E eu tomando posse Né? E chegou o momento Da nossa vitória E faz tempo Que a gente estava Devendo a Deus Né? Um culto De agradecimento E graças a Deus O Senhor preparou esse dia E eu estou feliz Né? Com a vida de todos aqui Né? Verdadeiramente Os irmãos Como meu esposo falou Né? Naquele dia Eu quero ver Os irmãos que vão lá Eu quero ver os irmãos Que me amam Né? Estar ali na minha casa Verdadeiramente Aí a prova Né? Dos irmãos que nos amam Aleluia A igreja Né? Baixão dos irmãos Vieram Eles não puderam vir Mas o Senhor sabe Todas as coisas Né? Mas estamos muito felizes Irmãs Glória a Deus Eu não tenho palavras Para agradecer Primeiramente a Deus Né? E aos irmãos E Eu posso falar Então eu vou Eu vou deixar Para o pregador Né? Nessa noite A palavra Mas eu vou estar Louvando o Senhor Com o embarque Só agradecer a Deus E agradecer a Deus Porque Tudo que Que nós fazemos Para Deus Ainda é pouco Né? Pelo que Ele tem feito Por nós É verdade Porque o Senhor Cuida de nós Todo momento Né? Esse ar Que nós respiramos É o Senhor Que nos dá De graça Então já é um motivo Para a gente agradecer A Ele Muitas vezes A gente pega a Deus Eu quero uma bênção Senhor E a bênção Às vezes nos chega No momento Que a gente quer Mas nós já somos Mais do que vencedores Porque Cristo Morreu na cruz Nos resgatou Glória a Deus Nos chamou Nos trouxe Né? Para a sua maravilhosa luz Então já é um motivo De a gente agradecer Ao Senhor E aquela bênção Que a gente tanto quer O Senhor sabe No momento certo Ele vai entregar Glória a Deus Amém? Enquanto essa bênção Não chega Vamos continuar Servindo ao Senhor Adorando a Ele Em todo momento Vamos louvar Com o hino 597 Amém? Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus 597 Graças dou Por esta vida Pelo bem Que revelou Graças dou Pelo futuro E por tudo Que passou Pelas bênçãos Derramadas Pela dor Pela aflição Pela graça Revelada Graças dou Graças dou Pelo perdão Graças pelo azul Celeste E por nuvens Que há também Pelas rosas Pelas rosas Rosas do caminho Por espinhos Que elas têm Pelas rosas do caminho Pela escuridão da noite Pela estrela Pela estrela Que brilhou Pela prece Respondida Pelo sonho Que falhou Pela cruz E o sofrimento E o sofrimento E por toda Provação Pelo amor Que é sem medida Pela paz No coração Pela lágrima Verde Pela lágrima Aleluia Pelo alívio Que é sem paz Pela lágrima Verde Pela lágrima Pela lágrima Verte Pela lágrima E a verde Glória a Deus E agradeço essa oportunidade No nome de Jesus E a igreja fique ligada Porque neste lugar O Senhor tem bênção Para derramar Cada um que vem nessa igreja O Senhor tem cura Ele tem milagres para fazer Para realizar O Senhor tem resposta Para aquilo que você tem pedido a Ele Glória a Deus Porque nós estamos reunidos aqui Em nome do Senhor Jesus Cristo Então Ele se faz presente aqui Amém Adore a Ele que você vai ver O que o Senhor vai fazer na tua vida Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Amém Graças a Deus por essa oportunidade Nós estamos aqui para nos alegrarmos Com os bens dos irmãos Amém E vamos adorar o Senhor Amém Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Hoje alguém falou seu nome para mim Que você está sofrer Que você está sofrendo tanto assim Coração está em pedaços Foi vendido pelos laços desta vida Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos venda paz Chora o peito Chora o peito grita a alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus se olha e se vê E diz Existe Filho Vou te socorrer Tu poda cinza Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só meu nome clamar Sei que os sonhos Se perderam no caminho Estás sozinho E entregue a solidão Mas sou um Deus Que tudo pode e tudo vê Nesse momento Vou abençoar você Glória a Deus Aleluia 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 Pouco a pouco Ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai vivendo iludido Em fantasia Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos venda paz Chora o peito grita a alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus se olha e se vê E diz Filho Vou te socorrer Tu poda cinza Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só meu nome clamar Sei que os sonhos Se perderam no caminho Estás sozinho Quem negue a solidão Quem negue a solidão Mas sou Deus Que tudo pode e tudo vê Nesse momento Vou abençoar você Vou abençoar você Vou abençoar você Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus quer abençoar você Diga amém É o nosso irmão Isaac Também estará com sua oportunidade Logo após Isaac Ariel Vai estar louvando ao Senhor E depois de Ariel O diácono Não dá o peço Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Sua estrela Foi amada Aleluia Salve a igreja Com o Pai Senhor Amém Muitos da alegria Nós estamos aqui Na presença do Senhor Para adorar e bem dizer O nome dele Vou dar uma palavra Aqui para os irmãos Que se encontra No Salmos Capítulo 125 Versículo 1 Que diz assim Os que confiam no Senhor Serão como um monte de ciência Que não se abala Mas permanece para sempre Aleluia Esse versículo diz Que os que confiam em Deus Eles não tem o que temer Porque o Senhor Ele vai providenciar tudo Antes mesmo da gente Ver o que vai acontecer No nosso futuro Porque o futuro É a Deus que pertence Então Aleluia Aleluia Se a gente sabe disso Não é preciso a gente ter medo Eu sei que Como a gente ser humano A gente teme Muitas das vezes Na nossa vida Que existem muitas aflições Que nos deixam inseguros Mas se a gente Colocar a nossa sociedade O Senhor Como dizem Tiago capítulo 5 Versículo 7 A gente vai Ficar em paz Amém E aquele versículo que fica Tiago 5 7 diz assim Lança sobre ele Toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado De vós Glória a Deus Se a gente permanecer Se a gente permanecer A nossa fé no Senhor A gente vai Conquistar Glória a Deus Grandes bênçãos Eu queria deixar outro versículo Aqui para a igreja Que se encontra em Hebreus Do capítulo 11 Versículo 1 Que diz assim Que a fé É o firme fundamento Das coisas que se esperam Que é a prova Das coisas que não se vê Ser cristão é isso A gente crê Em um Deus Que a gente não está vendo Mas a gente Mas a gente sabe Que Ele existe Glória a Deus É isso que Ele faz Aleluia Se a gente permanecer A nossa fé no Senhor A gente Aleluia Vai ser muito abençoado É isso que Glória a Deus A igreja Agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Salve irmãos Que é o Pai do Senhor Amém Deus aderá a Deus Glória a Deus Em nada posso me gloriar Em nada posso me exaltar Pois o preço Quem pagou Foi o meu Senhor Morrendo em meu lugar Tudo que tenho Não é meu Aleluia Foi o Senhor Foi o Senhor Glória a Deus Aleluia Glória a Deus E quando eu viver Quero reconhecer E Teu é o poder, toda glória Te darei, toda glória Te darei, meu Deus. Pois é o meu prazer, usar a minha vida pra Te engrandecer, toda glória Te darei, toda glória Te darei, meu Deus. Pois é o meu prazer, usar a minha vida pra Te engrandecer. Em nada posso me gloriar, em nada posso me exaltar. Pois o preço quem pagou, foi o meu Senhor, morrendo em meu lugar. Glória a Deus, aleluia. Foi o Senhor que me deu, e enquanto eu viver, quero reconhecer que Teu é o poder. Toda glória Te darei, toda glória Te darei. Pois é o meu prazer, usar a minha vida pra Te engrandecer. Toda glória Te darei, toda glória Te darei. Pois é o meu prazer, pois é o meu prazer, usar a minha vida pra Te engrandecer. Toda glória Te darei, toda glória Te darei, toda glória Te darei. Toda glória Te darei, toda glória Te darei, toda glória Te darei. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, amém? Pai do Senhor pra todos. Amém. Fico feliz pelos irmãos que estão aqui na minha casa. Porque a família, né? A verdadeira família é essa. Que está do nosso lado, né? Fico feliz e Deus abençoe a cada um. Glória a Deus. Eu fico feliz com Manoela, sua mãe, a mãe da Michelle, né? Nós congregamos na Barroca. Quando o pastor, eu congregava na sede, o pastor colocou eu pra ajudar o Ismaí, ele era o primeiro lá na Barroca, o segundo ajudava ali. Nós congregamos, se o esposo não veio, está trabalhando, né? Eu fico feliz pela presença da sua mãe, da sua. E todos, né? E também a Deus, a sua esposa. Nós estávamos juntados na Barroca, né? Ajudando ali. Culto na rua e era uma bênção. Estamos juntos até hoje. Foi os primeiros passos que eu vim pro lado de cá. Foi quando nós morávamos na rua. E nós fomos pra Barroca e depois o Mazin convidou nós pra ir no Mochotó e fomos conhecendo o pessoal do lado de cá e Deus nos trouxe pra morar nesse lugar. Graças a Deus. Meus planos eram morar lá no centro. Tinha um desejo de ter uma casa ali, era o meu desejo. Aí Deus disse, não, você vai lá pro outro lado. Pra passar aqui. E eu estou feliz aqui, né? Junto com os irmãos, a família. Sebastião, né? Como um pastor pra nós mesmo. Que sempre está do nosso lado aí. Não tem cara feia, né? Pessoa carismática sempre. Entendo todos da maneira que nós somos, né? É bom assim. Graças a Deus. Eu sou feliz. Eu estava em São Paulo e disse essa promessa dizendo que ia me colocar no lugar. Que eu ia colocar a planta do pé. E ele ia me abençoar muito. Ele ia fazer do pouco muito. Na minha vida. E tem feito. Não foi fácil pra comprar essa casa. Muita oração. Minha esposa. Um pouquinho. Deus foi. Multiplicando. Estão ficando em casa aqui. Pagava aluguel. Morei em São Paulo 21 anos. Vinte e poucos anos. Nunca paguei aluguel. Deus me trouxe pra cá. Foi tudo ao contrário. Vim pra aqui pagando aluguel. Caro. R$ 750 na época. Pela mobiliária. Eu disse. Meu Deus. E quando você vem pro lugar. Né? E não podia quebrar o contrato. Que a mobiliária é assim. Aí nós ficou naquele. Um ano. De prova. De prova. Mas Deus deu vitória. Aleluia. Deus foi dando sabedoria. Eu trabalhando nas feiras. Viajando. E Deus foi abençoando. Criando caminho. Pra mim vim de São Paulo pra cá. Eu não tinha dinheiro nenhum. Eu saí de uma empresa. Eu gastei tudo no negócio lá. Numa casa. Deu um acabamento. O dinheiro acabou. De repente. Deus preparou a viagem pra mim. Pra cá. Deus usou. Como ele disse. Que ia me colocar no lugar. Que ia colocar ao pé. Ele ia abençoar. Né? Foi de repente. Assim. Deus preparou a nossa viagem. Pra vir-se embora. Porque quando Deus tem plano no lugar. Deus leva né? A gente. Sem a gente entender. Vai entender depois. É que nós estamos. Eu vou. Ler aqui. Na palavra de Deus. Salmo 103. Dois versículos. Da palavra de Deus. Diz assim. Bendiz a minha alma. Ao Senhor. E tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. E não te esqueça. De nenhum. Dos seus benefícios. Amém? Sou grato a Deus. Nessa noite. Um culto. De ação de graça. Né? Tenho muita vontade. De dar um culto aqui. Mas minha rua. Era tão bagunçada. Era mata. Era espinha. Eu disse. Jesus. O Senhor me trouxe pra cá. Meu desejo. É ver essa rua. Toda arrumadinha. E. Deus preparou né? E tá. Tá uma benção. Glória a Deus. Do jeito que eu. O meu coração desejou. Deus confirmou. E o culto de ação de graça. É por Deus. Ter me dado essa casa. E os benefícios de Deus. São muitos. Não só pela casa. Mas por tudo. E pela. Minha salvação. Primeiramente né. Porque eu era atribulado. Como eu já falei em poucas palavras. Todos nós né. Eu trabalhava na empresa. E uma pessoa disse. Por que todo crente tem um passado sujo. Misericórdia. Por que? Porque é sujo. Jesus chama a gente pra limpar. Se fosse limpo. Não precisava. Aleluia. É por isso que nós é bom ser crente. O pessoal não entende. Eles tão sujos. Acho que não tem mais jeito pra eles. Mas se ele conheceu o nosso Jesus. Ele limpa de todo pecado. Aleluia. Que leva pro céu. Pra morar com ele. Aleluia. É. Mas quando você. Senhor de Deus. Você é afrontado. Se você não tiver resposta. Você fica meio assim. Jesus. Mas nós temos que estar preparados. Não é fácil não. Então. Eu sou grato a Deus. Pelos benefícios. Desde que eu aceitei Jesus. No começo era prova. Chorava. Eu sou igual Jeremias chorando. Era eu orando. Minha esposa. Pagando preço. Minha filha. Dá uma história né. Este é. Nossa vida. As bênçãos também. É um livro né. Mas. Teve. Momento difícil. Mas na frente. Nós vamos ver. Que o momento difícil. Fiquei pra trás. Quando nós estamos na planança. A gente se lembra. Não lembramos. Dos tempos ruins né. Porque Deus faz assim. Quando Deus chama nós. Se nós. Confiar nele. Nós seremos abençoados sim. Quando. Deus faz promessa. Para o povo de Israel. Ele diz que né. Para eles obedecer a palavra. Que eles seriam bendito. Em todo lugar. Em todas as áreas da vida. Seriam benção pra eles. Só que Deus. Aleluia. Ele quer o que? Obediência na palavra. Ser obediente a ele. Né. Né. Muitas vezes. Tem pessoas. Que querem ser abençoado. Buscar a Deus. E as vezes. Não obedecem. Do jeito que Deus quer. E a vida. É de crente. Mas. Tem altos e baixos né. Mas se a gente. Se esforçar. Para obedecer. Deus. Certamente. Deus vai nos abençoar. Porque. Ele é fiel. para cumprir a palavra na nossa vida no salmo 128 eu gosto muito é onde a família abençoada é uma benção de Deus que diz assim bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos pois comerá do trabalho das suas mãos feliz será, tudo irá bem a tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa o teus filhos como planta de oliveira roda da tua mesa eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor o Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida e verás os filhos em teus filhos e a paz sobre o Senhor Aleluia salmo aqui meus irmãos eu sempre meditei nesse salmo no momento de tribulação de angústia e assim eu aprendi com pessoas espiritual e quando nós meditamos na palavra de Deus se nós for fiel a ele a palavra de Deus ela cumpre na nossa vida Aleluia se você se esforça como está dizendo aqui o bem-aventurado o homem que teme ao Senhor teme a Deus é o que? ter cuidado para não pecar guardar a palavra viver 24 horas ligado em Deus então quando nós fazemos isso não tem como as bênçãos de Deus não vêm sobre nós não tem porque Deus tem prazer é igual nós somos pais se nosso filho é obediente precisa de uma coisa mas faz de tudo para abençoar o nosso filho as vezes é rebelde nós ainda somos bestas vai lá compra um celular compra uma bicicleta cara sem poder ainda é rebelde remugando em você meu filho mostrando o lado bom das coisas e ainda abençoa imagina Deus como a palavra de Deus diz vós sois maus sabendo das boas coisas aos vossos filhos Jesus dizendo quanto mais o nosso pai que está no céu dará boas coisas a nós amém então eu estou feliz nessa noite por todos vocês que estão aqui que eu amo todos de coração tá certo muitas vezes a gente não tem muita assim aproximação mas só aí nós estávamos juntos na igreja adorando a Deus nós vivemos em comunhão e união com bom e com suave é que os irmãos vivem em união e nós estamos em união sim porque nós queremos morar no céu com Deus com Jesus né nós temos que viver em união nós temos que amar um ao outro né está certo essa é a minha palavra sou grato sim porque os benefícios de Deus é grande na minha vida minha esposa uma benção uma mulher sábia glória a Deus nunca levantou a voz para brigar comigo brigar se chegar uma mulher sábia é como um peixe né eu sou grato a Deus Deus prepara tudo tudo combinando na vida da gente às vezes você é um pouco meio alterado se os dois for nervoso não tem como dar certo né mas Deus prepara assim um é carne outro é peixe o modo de falar né o modo de falar aí assim um é mais calmo um é mais e o temperamento e dá certo para a glória de Deus minha esposa é uma benção quando nós aceitamos Jesus eu primeiro conheci a palavra ela era católica a família eu fui mostrando a verdade e ela o coração mole entendeu a verdade e a verdade libertou e foi uma benção na minha vida com três meses de crente Deus batizou ela no Espírito Santo e falava a língua e Deus usava ela nós dois orando eu chorava Senhor que tanta prova que tanta luta meu Deus Deus usava a boca dela homem falava comigo nós dois de joelho orando Deus usando a boca dela profecia falando comigo e ali eu ficava confortável e era uma benção se eu for contar a minha vida na presença de Deus tem altos e baixos mas nós estamos contando as benças hoje tá bom que Deus abençoe a todos e eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus amém glória a Deus graças a Deus né irmãos quando se agradece a Deus pela vida dessa família diga amém amém cadê o Delclerce falou é Manuela né pra louvar a Deus vem Manuela louvar ao Senhor glória a Deus venha louvar a Deus fico muito feliz né irmãos a alegria dessa família é a nossa alegria glória a Deus nós estamos alegres também e que Deus continue abençoando né uma família que tem servido a Deus amém a Bíblia diz nós temos que primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas Deus vai acrescentar eles buscando a Deus e Deus acrescentando e abençoando Deus só faz isso amém aleluia aleluia eu também salvo os irmãos com a parte do Senhor amém feliz por estar aqui né na casa do irmão Delclerce e a irmã Neide que são para nós benção de Deus né que ali na barroca congregamos juntos a gente tem um maior amor e respeito por essa família né e nós só temos que agradecer e louvar o Senhor né porque a vitória dos irmãos é a nossa vitória e eu quero cantar junto com todos o número 1 chuva de graça né o Senhor tem para todos nós amém glória a Deus Deus prometeu com certeza chuva de graça ele nos dá fortaleza e ricas benção sem paz chuva de graça chuvas pedimos ao Senhor manda-nos chuvas constantes chuvas do Consolador Cristo nos tem concedido o Santo Consolador de plena paz nos enchidos para o reinado para o reinado de amor chuvas de graça chuvas pedimos ao Senhor manda-nos chuvas constantes chuvas do Consolador Senhor dá-nos Senhor amplamente teu grande gozo e poder fonte de amor permanente põe dentro põe dentro de nosso ser chuva de graça chuvas de graça chuvas pedimos Senhor manda-nos chuvas constantes chuvas do Consolador manda-nos chuvas constantes chuvas do Consolador Senhor damos teus dons preciosos damos teus dons preciosos do Santo Preceptor chuvas de graça chuvas de graça chuvas pedimos Senhor manda-nos chuvas constantes chuvas do Consolador que Deus abençoe a cada um e eu agradeço a oportunidade Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Desejo saudar a amada igreja com a paz do Senhor Amém Graças a Deus irmãos né por tudo quanto nós já ouvimos nesta noite né todos felizes com a vitória dos nossos irmãos e todos gratos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito na vida